Poema no Tecelão, de Anísio Fares. Eu não devia ser poeta, não. Devia, sim, ser tecelão, para tecer, fiar, fiar, tecer, um quente abrigo e com ele envolver o meu melhor amigo, a minha doce amada e o meu paciente irmão. Seria bem melhor ser tecelão, mas nunca um tecelão moderno, forjado no intrincado inferno de máquinas, horários e patrão, não. Trocar a lira, sim, mas pela roca, pela roda antiga e escutar o ranger de uma cantiga, a dedilhar de habilidosa mão e lã macia e muita lã macia e em profusão para fiar, 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 num religioso afã um longo, longo fio e desfiar, entrelaçar, tecer o mais suave abrigo e oferecer àquele que me desse a mão àquela que falasse amado àquele que dissesse irmão.